Você chegou Quase me matou Foi daquele jeito, todo pari-parou Quase me levou, me levou todo o ar Foi fulminante Rolou um blackout Tô pra te falar Você chegou Desconcertante Rolou no caos Foi forte demais Se eu disser Vem, você vai Diz que não Você vai Diz que não Que eu vou te mostrar Se disser Vem, vou atrás Vou atrás Eu vou atrás Eu vou me entregar Você chegou Quase me matou Foi daquele jeito, todo pari-parou Quase me levou, me levou todo o ar Você chegou Quase me matou Foi daquele jeito, todo pari-parou Quase me levou, me levou todo o ar Ah, foi fulminante Foi fulminante Rolou um blackout Tô pra te falar Você chegou Desconcertante Rolou um blackout Rolou um blackout Rolou um blackout Rolou um blackout Foi forte demais Se eu disser Vem, você vai Desclar Você vai Desclar Que eu vou te mostrar Se disser Vem, vou atrás Vou atrás Eu vou atrás Eu vou atrás Eu vou atrás Eu vou me entregar Você chegou Quase me matou Foi daquele jeito, todo pari-parou Quase me levou, me levou todo o ar Ah, ah, ah Você chegou Quase me matou Foi daquele jeito, todo pari-parou Quase me levou, me levou todo o ar Ah, ah, ah Você chegou Quase me matou Foi daquele jeito, todo pari-parou Quase me levou, me levou todo o ar Ah, ah, ah Você chegou Quase me matou Quase me matou Foi daquele jeito, todo pari-parou Quase me levou, me levou todo o ar Ah, ah, ah Você chegou Quase me matou Quase me matou Foi daquele jeito, todo pari-parou Quase me levou, me levou todo o ar Ah, ah, ah Você chegou Quase me matou Foi daquele jeito, todo pari-parou Quase me levou, me levou todo o ar Ah, ah, ah Legenda Adriana Zanotto